nas redes sociais e a gente teve a oportunidade de vir até aqui hoje e constatar que tudo que foi passado naquele vídeo é totalmente negativo, é diferente da realidade. Após denúncia de invasão de terreno, esposa do acusado dá sua versão sobre o caso. É, infelizmente ele falou, mas eu tenho os documentos todinho do terreno, tá aqui autenticado e ele falou que a gente tá invadindo e falou também que a nossa casa tá caindo os pedaços, infelizmente, porque ele botou os porcos dele lá e tá pra derrubar. Se a cara dele é chiqueiro, a cabeça do meu marido não é chiqueiro. Então eu quero que ele tire e eu provo, tá aqui os documentos, eu vou pra Santarém pegar o último documento. Motocicleta com procedência de furto foi apreendida na tarde de ontem. Uma motocicleta modelo Bross, ano 2008, foi apresentada aqui na delegacia de polícia civil no final da tarde de ontem. A informação repassada da nossa equipe de reportagem é que esse veículo é de Santarém e tem o registro na delegacia de Santarém de ser um produto de furto. Todos os detalhes dessas e outras informações e notícias agora no Jornal RBA. Muito boa noite pra você que nos acompanha através do canal 3, são 6 horas e 53 minutos. Vamos agradecendo também a você que nos acompanha através da nossa página no Facebook, RBA TV Monte Alegre. Esse é o Jornal RBA, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas e 50 minutos. E a gente agradece a sua audiência. A gente inicia esta edição trazendo pra você a reportagem dos constantes assaltos no centro da capital Belém. Veja na reportagem. A violência na cidade não marca dia, hora e lugar. Em um simples trajeto, tudo pode acontecer. A vítima desceu aqui na Avenida Presidente Vargas por volta de 7h30 da manhã. Quando se dirigia a um hotel, chegou nesse ponto aqui da calçada, ela foi abordada pelo assaltante. Só que o assaltante não contava que a duas quadras daqui estava uma viatura da polícia militar. Essa história, você vai saber como terminou a partir de agora. A vítima, ainda nervosa, pediu para não ser identificada. Conta que ia para um hotel e acabou assaltada. Você saiu de casa que horas? Saí cedo, mas 6 horas pra poder chegar na reunião às 8h. Aí você desceu na Presidente Vargas? Desceu na Presidente Vargas e fui caminhando em direção ao hotel que ia ter a reunião, no caso, que está tendo. E aí, na hora, o que foi que aconteceu? Apareceram dois meliantes, me abordaram, tiraram a bolsa, levaram a bolsa e saíram correndo. A partir daí, você ficou desesperada, procurou alguém? Como foi? Fiquei desesperada, um taxista me ajudou. Estava, sei lá, de norteada, sem saber o que fazer. Mas a ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão do bandido, que foi encaminhado para o IML e os objetos devolvidos para a vítima. E após denúncia de uma invasão de um terreno na zona rural, uma pessoa foi acusada por essa, uma família, na verdade, foi acusada por essa invasão. E a esposa desse acusado, ela dá a versão sobre esse caso aqui no município de Monte Alegre. Ontem, você acompanhou aqui no nosso programa a situação do senhor Ari Vieira, ele que veio até a delegacia e também procurou a nossa equipe de reportagem para efetuar uma denúncia de que uma família teria invadido a sua propriedade ali, que fica ali nas margens da PA255, nas proximidades da comunidade de Calçu. Nós divulgamos o fato, procuramos outro lado na história, porém não o encontramos. Hoje, a dona Eugenie, a dona Eugenie Pereira, ela está aqui na delegacia de Polícia Civil e vai falar a respeito dessa situação, é o outro lado da história. Ela que é a esposa do primo do rapaz que denunciou ontem, que é quem está lá na propriedade. Dona Eugenie, como é que vem acontecendo essa história? O Ari falou ontem que vocês não têm documentação, que estão se apossando lá da terra dele e que ele tem toda a documentação legal que a de vocês não está valendo. Como é que é essa situação? Conte pra gente. É, infelizmente ele falou, mas eu tenho os documentos todinho do terreno, está aqui, é autenticado. E ele falou que a gente está invadindo e falou também que a nossa casa está caindo os pedaços. Infelizmente, porque ele botou os porcos dele lá e está pra derrubar. E não tem quem consiga morar numa casa dessa. Se a minha casa está assim, mas não foi roubada e nem estou tomando dele. A casa é minha e eu quero reformar ela enquanto ele não tirar os porcos dele, que ele falou que o meu marido poderia botar os porcos. Na minha imaginação, ele queria dizer outra coisa, mas ele disse na cabeça do meu marido. Então, a cabeça do meu marido não é chiqueiro. Se a cara dele é chiqueiro, a cabeça do meu marido não é chiqueiro. Então, eu quero que ele tire e eu provo. Está aqui os documentos. Eu vou para Santarém pegar o último documento. Está todo autenticado. E outra, que ele foi na minha casa, um tempo desse, ele disse, mandou que eu tirasse a minha casa de lá. Me deu prazo de 15 dias. E se a minha casa é velha, é minha. E outra, que ele não tem prova que eu invadi a terra dele, que a terra lá é minha. Ele alega que comprou essas terras há três anos atrás, de uma família. A terra era de herança e que ele tem a documentação. E vocês, como foi que vocês conseguiram essa terra? A terra, nós estamos morando lá há 22 anos. Ele está com três anos. E essa terra não é uma terra grande. Eu tenho a amostra aqui que não invade a terra dele. É separada da terra dele. Então, ele fala que a gente invadiu, mas infelizmente, nós temos 22 anos, dentro dos 23 anos que mora lá. E ele, a gente morava lá, que nem ele disse, está abandonada, está. Mas você precisa de uma casa para ir para o interior. E final de semana a gente vai para lá. Meu marido para lá, ele pesca. Ele trabalha lá. Ele tem o terreno. Infelizmente, o outro terreno que tem do outro lado, não tem água de verão. E a gente fica lá na beira do rio. Esse terreno, ele fala que é um terreno grande e que vocês pegaram somente uma parte. Como é que é a situação? É todo o terreno de vocês ou uma parte dele é dividida? Só é um pedaço que nós pegamos. Eu tenho aqui o tamanho da terra. Está todo o mapa, tudinho. Não pega nada. Ainda ficou dois metros. Ele faz margem com o rio, com o terreno da outra lá, que é a Dona Maria do Carmo. Está aqui a assinatura dela. Eu tenho que eu fui lá com ela. Ela me deu a assinatura. Então, essa parte do terreno que vocês estão morando é de vocês? É nossa. É nossa. Ele diz que é dele, mas não é dele. É nossa. Ninguém não invadiu. Tem a área dele. A área dele está constando aqui. Quantos metros é? E o terreno não é dele. Vocês já tentaram um diálogo, uma conversa, para ver se você entende? Eu fui na casa dele. Só que ele não quer. Quer conversa? Conversa. Não é à toa. Quer que vocês saiam do terreno? Quer que nós saia do terreno. Não é à toa que ele chamou para o meu marido de covarde, enquanto meu marido nunca fez covardia. E outra que ele ameaçou, porque isso para mim, João Carlos, é uma ameaça o que ele disse. Porque ele disse que se ele perder, vai custar caro. Então, isso para mim é uma ameaça. Então, se caso acontecer alguma coisa com o meu marido ou com o da minha família, ele vai ser cúmplice isso. Está aqui. A senhora está na delegacia agora. Ela vai também registrar um boletim de ocorrência. Ela diz que tem a documentação aqui. Vai apresentar na delegacia. Vai encaminhar o caso para a justiça, para que seja resolvida a situação desse terreno que nós mostramos ontem aqui no programa. E hoje estamos ouvindo a segunda parte. E agora a gente mostra na reportagem para você, prefeito caçado em Tucuruí, Arthur Brito, a reassume o cargo novamente. Veja na reportagem. A Câmara de Vereadores de Tucuruí realizou no último sábado um ato formal de recondução de Arthur Brito ao cargo de prefeito municipal. A cerimônia foi conduzida pelo vereador Rony Santos, presidente interino da Câmara. Estavam presentes vereadores, autoridades e populares. Do lado de fora, manifestantes para o Arthur utilizavam um cargo de som em apoio ao prefeito reintegrado ao cargo. Arthur Brito foi caçado pela Câmara de Vereadores por improbidade administrativa no último dia 19 de março. Na última sexta-feira, 4 de maio, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, Exilda Passana Mutran, determinou a imediata suspensão dos efeitos decorrentes da cassação realizada pela Câmara, reintegrando Arthur ao cargo de prefeito municipal. Não, a Câmara Municipal hoje realizou um ato, entendeu? Onde nesse ato está reintegrando o prefeito Arthur Brito ao cargo de prefeito municipal após uma decisão da excelentíssima doutora desembargadora Exilda Mutran, que cancelou a sessão de cassação que foi realizada por essa casa. Então, a partir de hoje, o Arthur Brito volta a ser prefeito do município de Tucuruí. Segundo Arthur, a cidade não passa por um período muito bom e que precisa da ajuda de todos para continuar o trabalho no município. O momento é difícil, crise econômica, desemprego aumentando, as demandas não param de aumentar e a gente vê que tem dificuldade de receitas dos municípios. Então, exige esse preparo, um amadurecimento para estar fazendo um planejamento, estar se relacionando junto aos poderes para poder estar enfrentando essas barreiras e rompendo essas barreiras. É hora de intervalo comercial, são sete horas e dois minutos. No próximo bloco, você vai acompanhar a matéria de uma motocicleta com procedência de furto. Foi apreendida ontem à tarde e ainda as notícias do Pará é logo após o intervalo comercial. Eu volto já. Chegou a hora de comprar mais barato no Grupo Atalaia. Venha conferir o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, aparelhos de som e instrumentos musicais. Tudo isso e muito mais com preços especiais e pagamento facilitado. Seja qual for o seu estilo, você vai encontrar o que precisa na Atalaia Confecções. Vista-se bem com o melhor da moda masculina e feminina. Calçados, cama, mesa e banho e produtos esportivos. Grupo Atalaia, o mais completo da cidade. Uma loja na cidade alta e duas na cidade baixa. Você quer mudar de vida? Já é nesse dia 12 de maio, sabadão. A partir das 19 horas da Praça da Matriz, o Super Pingão das Mães. Com uma bolada de mais de 27 mil reais em dinheiro vivo. No primeiro prêmio, dois mil reais. No segundo prêmio, três mil reais. No terceiro prêmio, uma bolada de cinco mil reais. No quarto prêmio, outra bolada de cinco mil reais. E no quinto prêmio, uma bolada de doze mil reais em dinheiro vivo. Pra você mudar de vida. Compre já sua cartela dupla chance por apenas vinte reais. Com os nossos vendedores autorizados na cidade e no interior. Promoção Liga de Esporte Monte Alegrece. Apoio e organização. Balão Mágico, promoções e eventos. Poletidade e credibilidade que você conhece. Ganhou, recebe na hora. Participe e boa sorte. A Regional Auto Peças foi planejada para atender e surpreender você. Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida. A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos. Trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade. A Regional tem os menores e melhores preços da cidade. Atendimento especial e serviço de entrega. Venha para a Regional. Referência em Auto Peças em Monte Alegre. Na Avenida Presidente John Kenner. Na saída da cidade. Pone 3533-1012. 99164-1012. Regional Auto Peças. Sua satisfação é nosso compromisso. Salão Estilos Design. Um novo conceito de beleza. Profissionais capacitados para proporcionar um ótimo resultado nos cuidados de sua aparência. O Salão Estilos Design oferece o que você procura. Coloração, alisamento, penteados, limpeza facial, sobrancelhas, manicure, pedicure e cortes unissex. Pela arte, amor e beleza. A equipe do Salão Estilos Design promove uma experiência inesquecível a você. E levando a sua autoestima. Telefone 99175-2150. Na rua Doutor José Malscher, Cidade Alta. Próximo à Praça da Matriz. Voltamos com o Jornal RBA. São 7 horas e 5 minutos. É hora de acompanhar as notícias do Pará. Hemopa em Santarém está com baixa de 30% nas doações de sangue. A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o Hemopa, em Santarém, está com uma baixa de 30% nas doações de sangue e, por isso, reforça a necessidade de receber todos os tipos sanguíneos positivos e negativos. Além de Santarém, a Fundação envia sangue para hospitais de outras 18 cidades do Estado. O Hemocentro tem enfrentado dificuldades para coletar sangue O positivo e aqueles que são considerados raros. A negativo, O negativo, B negativo, AB negativo e AB positivo. Qualquer pessoa em bom estado de saúde com idade entre 16 e 69 anos e com mais de 50 quilos pode doar. É preciso manter uma boa alimentação nas 4 horas que antecedem a doação. Quem tomou a vacina da férbio amarela ou gripe não pode doar em menos de 30 dias. Assassino confesso de professor é condenado a 27 anos de prisão em Oriximiná. O assassino confesso do professor Ardisson Ferreira foi condenado a 27 anos de prisão em sessão do júri popular realizado ontem, segunda-feira, dia 7, na Câmara Municipal do município de Oriximiná. O julgamento, acompanhado por familiares e amigos da vítima, foi presidido pela juíza Célia Gadotti. Luan Tavares, do Rosário, de 22 anos, não foi condenado por homicídio, mas pelo crime de latrocínio. O pedido de desclassificação do crime de homicídio simples para latrocínio foi feito pelo Ministério Público e acatado pelos jurados, por entenderem que o assassino matou para roubar pertences da vítima. Luan confessou ter levado o celular e uma moto pertencente ao professor. Polícia Federal faz operação para desarticular quadrilha que fraudava o seguro-desemprego no Pará. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em fraudar benefícios de seguro-desemprego em Marabá e Redenção, no sudeste do Pará. Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva, um de prisão temporária, cinco de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos investigados no Sistema Nacional de Emprego, o Cine, da cidade de Marabá, onde trabalhavam os servidores investigados na operação. Jovem é assassinado por dupla e amigo é baleado na cremação. Lucas Adriano de Freitas, de 19 anos, foi mais uma vítima da violência na Grande Belém. A vítima estava com um amigo em um lava-jato no bairro da cremação em Belém, quando foi surpreendido pelos suspeitos que chegaram atirando. Lucas ainda tentou fugir, mas foi morto pelos criminosos. O amigo, que não teve a identidade divulgada, foi baleado e levado para o pronto-socorro. E não há informações sobre seu estado de saúde. Populares afirmam que as vítimas trabalhavam em um lava-jato que fica próximo ao local do crime. Olha, acabaram de matar um aqui na cremação na Praça do Forno. Ali do lava-jato, o outro está lá estendido no chão. E aqui em Monte Alegre, uma motocicleta com procedência de furto foi apreendida na tarde de ontem. Os detalhes com o repórter João Carlos. Uma motocicleta modelo Bross, ano 2008, foi apresentada aqui na Delegacia de Polícia Civil no final da tarde de ontem. A informação repassada da nossa equipe de reportagem é que esse veículo é de Santarém e tem um registro na Delegacia de Santarém de ser um produto de furto. Porém, não consta no sistema das Polícias de Segurança do Estado que essa moto é furtada. Ela está aqui na Delegacia para Averiguação. A proprietária que está no nome do documento desse veículo mora em Santarém, já foi feito o contato. E essa motocicleta foi apresentada aqui na Delegacia de Polícia Civil. Ela foi apreendida pelo Departamento Municipal de Trânsito, Demutran. Estava circulando aqui nas ruas da cidade. Logo em seguida foi passada para a Polícia Militar, que entregou o veículo aqui na Delegacia de Polícia Civil. Uma moto BROS, ano 2008, a placa é JVM 7994 do município de Santarém. A motocicleta está aqui na Delegacia de Polícia Civil, vai passar por todas as averiguações. A suspeita é que ela seja produto de furto, porém ainda não confirmada por não ter o registro de furto feito aqui, não acusou na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, mas tem um boletim registrado na Delegacia de Santarém. Por isso, os procedimentos todos serão feitos agora para que essa motocicleta volte ao seu legítimo proprietário. Um trabalho realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito, que vem fazendo também essas fiscalizações aqui no município de Monte Alegre, sempre em parceria com a Polícia Militar. O veículo foi retirado de circulação e está aqui na Delegacia para averiguações. E olha só, gente, após um vídeo viralizar na internet de duas alunas, uma comissão de vereadores visitou a escola Rosália Simões para fiscalizar a merenda naquela escola. Veja na reportagem. O vídeo teve mais de 27 mil visualizações e foi realizado por duas alunas da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Rosália Simões. O vídeo viralizou rapidamente na internet, onde as duas alunas menores de idade reclamam sobre a qualidade da merenda escolar servida na escola, principalmente do Vatapar. Por conta disso, cinco vereadores estiveram na escola visitando na hora da merenda e fiscalizando a qualidade da merenda escolar. Uma reunião também foi feita na sala da direção da escola, com a participação do Conselho Escolar e a presença das duas menores de idade, que na oportunidade pediram desculpas aos vereadores e a todos os alunos e professores e diretores da escola pelo vídeo postado, que, segundo elas, seria uma brincadeira feita apenas para compartilhar entre as duas e elas não sabem como o vídeo viralizou na internet. Os vereadores fiscalizaram também a área onde é feita a merenda escolar, onde trabalham as merendeiras e falaram à nossa equipe de reportagem o que conseguiram fazer de avaliação nessa visita. Foram cinco vereadores que participaram. A presidente da Câmara, Franci Vasconcelos, o vereador Leonardo Albarado foi quem solicitou essa visita, o presidente da Comissão de Justiça da Câmara, o vereador Jorge Andrade, o vereador Duca Pescador e também o vereador Jair Paranás tiveram presente nessa vistoria, nessa fiscalização realizada na manhã desta terça-feira. Até ontem, em torno das 20 horas da noite, eu olhando nas redes sociais e já estava com quase 27 mil visualizações, o vídeo ao qual está circulando nas redes sociais falando da merenda. E eu preocupado com essa situação, solicitei ontem na Câmara, através da presidente, que fosse mandado para cá, para a Escola Rosália Simões, a Comissão de Educação, Constituição e Justiça, para que verificasse em loco. E graças a Deus, a presidente não mediu esforço, imediatamente solicitou que hoje, às 9 horas, nós pudéssemos estar aqui juntamente com a comissão. E agradeço também que não só a comissão, como outros vereadores preocupados, também como Jair Paraná, o Duca Pescador, a própria presidente veio verificar em loco, e o presidente Jorginho também aqui junto. E com isso, nós tivemos a oportunidade de tanto ver e ouvir das próprias alunas, onde elas pediram desculpas, principalmente a toda a população e também as merendeiras, que foram uma das mais afetadas, que fizeram sim o vídeo, mas em tom de brincadeira, mas elas não sabem como o vídeo vazou para as redes sociais. E com isso, graças a Deus, a gente vai apresentar um relatório à população, que nós temos que dar essa notícia a ela, que também precisa saber da realidade. E, graças a Deus, a gente vê que foi solucionado, que não foi feito por maldade, mas sim em tom de brincadeira, que infelizmente vazou para as redes sociais. Vocês tiveram acesso também, vereador, ao cardápio da escola, para que possa comprovar que a merenda escolar aqui na Rosália Simões não é só o Vatapá? Com certeza. Está aqui em minhas mãos os dois cardápios que é servido aqui na escola, o cardápio do Ensino Fundamental e do EJA, e que a gente vê que é acompanhado e assinado por uma nutricionista, e que as merendeiras aqui seguem a risca, e a gente pôde ver em loco a merenda. Nós pudemos perguntar aqui, perguntamos para vários alunos, onde todos falaram por unanimidade que a merenda daqui é uma delícia e bem feita. Vocês chegaram a conversar com as duas alunas que fizeram, elas são, inclusive, menores de idade, e elas falaram que fizeram em tom de brincadeira e não sabem como. Esse vídeo viralizou aí na internet, então, elas pediram, de certa forma, desculpa para vocês, que são representantes aqui do povo, e pediram desculpa também para as merendeiras e para a direção da escola. Com certeza, João. Nós conversamos com ela, em particular, em uma sala, para preservar a imagem dela, até porque também são de menores, mas também nós tivemos a preocupação de chamar o Conselho Escolar para que acompanhássemos essa conversa. E onde elas também nos pediram desculpa, nós, vereadores, por também, de fato, ter nos atingido. Por muitos pensarem que nós, vereadores, não estamos fiscalizando, mas isso prova que hoje nós estamos aqui fiscalizando em loco e que deixe logo aqui a mensagem que não será só Rosália Simões. Nós, vereadores, estamos indo em todas as escolas fiscalizar também a questão da merenda. Quero agradecer a todos aí, né, os vereadores que nos acompanharam. A gente, como presidente da Comissão de Educação na Câmara, a gente ficou preocupado com esse vídeo que viralizou aí nas redes sociais e a gente teve a oportunidade de vir até aqui hoje e constatar que tudo que foi passado naquele vídeo é totalmente negativo, entendeu? É diferente da realidade. O que nós vimos aqui hoje é que a merenda escolar é uma merenda de boa qualidade que passa por uma nutricionista, entendeu? E, graças a Deus, a gente está aqui comprovando que nada daquilo foi verdadeiro, entendeu? A gente teve aí com os vereadores, vamos visitar outras escolas e tem o cardápio aí, como o vereador já falou, o vereador Leonardo me antecedeu aí, já passou para todos aí o cardápio da semana escolar aí. E a gente teve a oportunidade de ver que tudo que ocorre aqui é nada mais do que foi uma brincadeira. Hoje tem sessão na Câmara, a gente vai fazer o relatório, o resumo de toda a nossa visita aqui e vamos poder explanar lá o que foi que aconteceu e que realmente está acontecendo. Uma brincadeira, né, gente, que se tornou aí um problema muito sério. Ainda bem que a comissão de vereadores esteve por lá, fiscalizou e concluiu que não passou de uma brincadeira dessas duas alunas lá da escola Rosália Simões Barbosa. E assim vamos encerrando esta edição do Jornal RBA. Eu vou agradecendo a sua audiência. Outras notícias amanhã a partir das 13h30 no programa Patrulha RBA com o apresentador João Carlos. Vou ficando por aqui uma ótima noite para você e toda a sua família e até amanhã. Tchau, tchau.